E aí galera, Alexandre Lerps, aqui no vídeo de hoje eu quero falar com vocês um vídeo mais aberto também mas pra gente comentar sobre o que vocês podem esperar da comunidade Monster Hunter e porque na minha opinião ela é uma das comunidades mais legais que existem na indústria de games como um todo e também esse vídeo pode servir pra você dar de repente uma segunda chance para a franquia Monster Hunter quem sabe aí né, não desistir antes de tentar um pouco mais eu vou contar uma história bem legal pra vocês nesse vídeo que eu acho que pode servir como motivação eu já tenho outro vídeo aqui né, onde eu comento alguns motivos que os iniciantes geralmente desistem do game e tudo mais se você quiser pode assistir também, vou deixar passando aí no izinho e na descrição tá mas acho que vocês vão gostar desse bate-papo que a gente vai fazer no vídeo de hoje lembra que as redes sociais do canal estão na descrição lives na plataforma roxinha, é só procurar por lives tv se você é novo por aqui fica o convite pra se inscrever pra não perder nenhum vídeo, só ativar o sininho aí do youtube dito isso então, vamos ao vídeo eu fiz um vídeo recente aqui no canal quando lançou a demo de Monster Hunter Rise porque eu já conheço o padrão das demos de Monster Hunter sei como as pessoas quando testam tendem mais a desistir e realmente se afastar da franquia do que de fato dar uma oportunidade pro game por isso eu fiz aquele vídeo onde eu comentei né erros comuns e dicas pra iniciantes esse vídeo vai estar na nossa playlist aqui do canal que eu chamei de dicas para iniciantes comece por aqui, já tem bastante vídeos lá vale a pena você dar uma olhada e bem né dito e feito, várias pessoas testaram a demo e realmente não gostaram daquilo que jogaram seja pela dificuldade exagerada ali, por exemplo, do Mizutsune seja porque não conseguiu encontrar as informações pra entender as armas seja porque achou o jogo lento, né não entendeu, achou informação demais ao mesmo tempo é bem comum, né isso é bem comum e agora a gente teve uma segunda atualização com o Magnamalo que é um monstro quase impossível quase impossível de se fazer pra um iniciante para a galera que está avançado e já tem muito conhecimento ainda é muito, muito difícil esse desafio mas bem, eu vou contar pra vocês uma história aqui antes de falar um pouco mais sobre a comunidade Monster Hunter tem um canal que se chama RayJ que ele passou exatamente por esse tipo de coisa que a maioria dos novatos acaba passando, tá que basicamente ele testou ali a demo e ele deu as impressões dele, né ele tem um canal onde ele costuma jogar vários jogos e fazer os seus comentários gerais sobre aqueles jogos, né faz um review quanto às suas experiências e quando chegou a demo de Monster Hunter Rise ele fez um vídeo comentando que olha, eu já joguei Monster Hunter no passado joguei na época do 3 Ultimate achei o jogo lento, né teve várias coisas ali que eu não gostei e agora com a chegada do Monster Hunter atualizado aqui no Nintendo Switch eu sei que essa franquia tem muitos fãs e tudo mais vou dar uma segunda chance quem sabe agora não rola, né quem sabe agora não vou gostar testou a demo e achou o jogo lento pra caramba, né estranhou as mecânicas e ele fez um vídeo no canal dele eu vou mostrar aqui pra vocês basicamente esse é o canal dele, tá ele fez um vídeo aqui chamado de porque eu não vou comprar Monster Hunter Rise, né e aqui ele relata a experiência dele com a demo que com certeza muitos iniciantes passaram por algo similar, tá e aí conta desses problemas gerais principalmente uma coisa que ele bateu muito no ponto é que ele achou o jogo muito lento, né os monstros lentos, os ataques lentos e é o que eu sempre comento não é questão de lentidão é questão de você se adaptar à jogabilidade de entender que cada arma tem sua cadência cada monstro tem a sua cadência a sua movimentação quando você entende isso você entende o jogo e aí como ele colocou Monster Hunter no título o algoritmo do Youtube, né fez aquele serviço de espalhar o vídeo pra galera que curte conteúdo da franquia e olhe o título do segundo vídeo eu descobri quão maravilhosa é a comunidade Monster Hunter nesse vídeo aqui ele relata, né basicamente que ali naquele vídeo quando o Youtube espalhou o vídeo dele apareceu um monte de gente pra tentar ajudar ele, né aqui ó, vamos assistir um trechinho que vocês vão entender melhor mais importante ele tem mais de 350 comentários e tem toda a comunidade de jogos mas essa é a primeira vez que eu tive um vídeo de minhas impressões realmente tirar e tirar uma toda a comunidade eu quero dizer esse vídeo que eu coloquei do meu Monster Hunter Rise impressões tem 7 mil views nesse ponto mas mais importante ele tem mais de 350 comentários a maioria das quais não a maioria das quais eu li todas talvez 4 de vocês são muito impolite e precisão de aprender como a gente e o resto de vocês o que um incrível a comunidade esses comentários não só não só não só não só alguns mas mas a maioria do o mundo e disse eu 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 quando eu comecei a Monster Hunter, e muitos deles compartilharam muitos dicas e muitos de insights sobre o que é a jornada de Monster Hunter, de experimentar o jogo, pensar e sentir como se fosse desligado, mas ter a perseverança e a paciência para experimentar com as diferentes armas, e descobrir o que é. Basicamente ele fala assim, olha, esse vídeo teve mais de 350 comentários, uns 4 comentários foram mal educados, mas a maioria desses comentários foram de pessoas falando que eu te entendo, eu já passei por isso, eu também me senti assim, principalmente quem é iniciante, explicando para ele como é a jornada de Monster Hunter, como é a jornada de aprendizado, explicando para ele várias dicas para ele tentar se aprofundar e dar uma segunda chance para a demo, explicando para ele como é importante você de fato experienciar o game, então isso aqui que ele está falando é muito do que eu falei para vocês no meu vídeo sobre erros comuns, quando eu falei que, olha, Monster Hunter você tem que pegar de fato o jogo e zerar, não se baseie na demo, você tem que dar a chance, pelo menos um jogo, pegar mesmo e ir do início até o fim, até zerar. Chegou ali, zerou, não gostou, aí beleza, de repente o jogo não é para você, entendeu? E aí ele comenta isso, dê chance de aprender as armas, entender a mecânica das armas, vamos ver o que mais que ele fala, jogar contra os jogadores, aí ele comenta que voltou para a demo, né, que descobriu que lá tinha várias notas no guia de armas, que explicava um pouquinho mais sobre as armas, foi tentar coisas novas, né, e aqui ele explicou, nesse vídeo, resumidamente, né, o quão maravilhosa a comunidade de Monster Hunter foi com ele, abraçou ele tentando ajudá-lo, né, ao invés de desmotivá-lo, e é exatamente assim que funciona, porque é um jogo cooperativo, não é um jogo competitivo, tem um lado ruim dessa comunidade também, né, porque tem uma galera aí que tá tentando transformar esse jogo em um jogo competitivo, quem mata mais rápido, né, se você matou mais devagar do que eu, você é um mau jogador, é aquela galera que é aficionada por meta, né, se você não joga com a build meta, você é um péssimo jogador, por exemplo, sendo que o jogo te dá a liberdade de testar, tem zilhões de armas pra você testar, tem zilhões de armaduras pra você testar, mas as pessoas, tem pessoas que, não, só serve se você se focar na build meta, a build meta normalmente é aquela build focada no dano máximo, né, que muitas vezes quem vai usar speedrun é aquele cara que já tem um conhecimento avançadíssimo, cara que ficou enfrentando aquele monstro ali 100 horas, e agora, sabe, até quando quase enfrenta o monstro de olho fechado, enfim, sempre tem os jogadores chatos também, né, que fica querendo impor que o jogo é fácil, que o jogo tá dando muitas facilidades, quando na verdade, né, o jogo te dá zilhões de ferramentas, o desafio que cria é você como jogador, se por exemplo, o Monster Hunter Road trouxe facilidades aí, você não quiser usar essas facilidades, não voltar pro acampamento pra pegar mais itens, não usar mantos que te protegem, cara, fica a critério do jogador, né, então, o jogo te dá possibilidades, mas você pode se desafiar de muitas outras formas pra tornar esse jogo que você acha fácil, difícil, então sempre tem um lado bom e um lado ruim, tem muita gente boa, muita gente que quer ajudar, mas sempre tem também a galera que quer menosprezar o jogo, que quer impor, né, impor alguma coisa que se você não tá jogando assim, você tá jogando errado, e por aí vai. Se vocês verem, ele abraçou de fato o que o pessoal pediu pra ele fazer, ó, e ele tentou começar o Monster Hunter Road pra tentar entender melhor as mecânicas, começou a registrar o dia a dia dele, né, o journal entre 1, 2, 3, ali, o avanço dele como jogador, e eu fiquei surpreso que o último vídeo que ele lançou, ó, 15 horas atrás, foi a mudança, né, nesse pequeno tempo que ele deu uma oportunidade, eu acho que ele já jogou aí umas boas horas, mais de 30 ou 50 horas, acho que foram uns 50 horas, e ele comenta que agora vai estar comprando o Monster Hunter Rise, conta um pouquinho mais da experiência que ele teve com o jogo, né, e o que que fez ele mudar, conta um pouco de como foi a experiência de voltar na demo, testá-la novamente, e... vamos assistir um pedacinho aqui. Ele ficou feliz com o evento que teve recente, né, testou a demo com os amigos, ele fala que demorou, o que, cinquenta horas, até clicar, até ele começar a entender as coisas, né, O primeiro ponto que ele fala é que ele gostou da temática, né, essa temática japonesa, foi uma coisa que chamou muita atenção dele. Outro ponto que ele voltou atrás... Depois de testar o Monster Hunter World, ele tinha a opinião de que o jogo era muito lento, né, foi um dos pontos que ele bateu lá no primeiro vídeo, falando que o jogo era muito lento, e ele mudou a opinião, falou, não, o cachorro é rápido, se pendurar com a Wirebug é rápido, né, vamos colocar aqui... Os monstros são mais rápidos... O jogo é mais rápidos que o Monster Hunter World, né, com essas novas ferramentas. E, honestamente, quando eu estava jogando Monster Hunter Rise, com o multiplayer, e nós estávamos tentando levar o grande, tipo, Ultimate Beast, vendo outros jogadores jogarem, me deu um monte de insights, tipo, oh, você pode fazer isso, oh, eles estão fazendo isso... Ver outros jogadores jogando com ele, né, foram dando insights, olha, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, foi começando a entender as mecânicas de jogo. Aí ele fala um pouquinho do que ele vai comprar ali perto do lançamento, ó. close to launch, not at launch, porque eu realmente não quero fazer Monster Hunter World, jump to Rise, jump back to Iceborne. Eu quero ficar, eu quero fazer Iceborne como um follow-up to World, porque eu vou estar acostumado a esse moveset, os controles, aquele ambiente e tudo isso. Eu não quero ir para Rise, sentindo como eu tenho que aprender como ir rápido, só para ir para Iceborne, e vai ficar lentamente. Basicamente, ele falou assim, olha, primeiro eu vou zerar o Iceborne, porque eu não quero ficar pulando, né, do Iceborne para o Rise e voltar para o Iceborne, porque a velocidade dos jogos é diferente, então, ele pode acabar se perdendo um pouquinho, né, então eu vou terminar o Iceborne, e vou tentar já pegar o Rise logo em seguida e focar mais nele. Então, isso é por isso que eu quero jogar Rise depois do Iceborne, que vai me levar talvez um mês ou dois de agora, mas o que eu estou preocupado é que eu vou fazer o Iceborne. Um mês ou dois a partir de agora. Como parte do lançamento e do hype, eles eventualmente vão introduzir eventos em Monster Hunter Rise, e eles vão começar, tipo, trickling that content where they're going to introduce new monsters, e eu estou, tipo, oh, mano, eu já estou na comunidade agora, eu quero experimentar isso como uma comunidade quando eles derram um novo monster. Como em Monster Hunter World, eu acabo de terminar lutando com um massive pickle. Eu realmente me chamo Double Joe. E Double Joe foi a DLC de Monster Hunter World, e aqui eu estou experimentando isso. Depois que todos os contentes saem, todos os eventos estão unlockados e tudo. Ele está explicando outro ponto aqui, que eu já bati muito na tecla, né, do que ela jogar esse jogo desde o lançamento, porque você vai ter as DLCs, e ele está comentando que ele está chegando lá no Devil Joe, que foi o primeiro monstro novo que chega no Monster Hunter World, e agora ele já passou desse momento, né? Ele não vai poder ter aquela experiência inicial junto com a comunidade Monster Hunter. E vai ser assim também no Rise. Depois que o Rise lançar, por exemplo, vai chegar um novo monstro. Esse monstro é novo para todos. Então, a comunidade já se juntar e passar aquele monstro, descobrir um monstro novo juntos, né? É bem diferente do que ele agora, que já está jogando o World Iceborne, depois de lançado, depois de todos os eventos já estarem lá disponíveis, sabe? A comunidade já fez aquele evento muitas e muitas vezes. Não é a mesma experiência. Ele está batendo nos pontos que eu expliquei para vocês, né? Lá no Twitter, ou já citei em vídeo, ou já comentei em live. Exatamente os pontos, né, pessoal? Então, assim, eu acho que aqui já meio que fecha. Quem quiser assistir é só ir lá no canal dele. É o Ray J. Mas aqui já deu para vocês entenderem qual é a ideia como um todo, né? E vocês viram, né? É bacana. Eu achei legal compartilhar essa história, porque essa história é o que muita gente que está começando passa. Muita gente acaba desistindo, acha o jogo lento. Tantos problemas, né? Tantas informações. E antes de ir um pouquinho além, de tentar um jogo final, de, de repente, buscar mais informação, entender melhor as mecânicas, assistir um gameplay para tentar entender o que está errando, como você pode melhorar, né? O próprio exemplo é o Magna Mala, esse bicho difícil que a gente teve na demo. O tipo para jogar toalha, cara. O bicho estava muito difícil. Tentando, tentando, tentando. Chegava ali perto do fim. O bicho ia para o menino, dormia. Acabava o tempo. Que é a quest de 15 minutos. Cara, não dá, não dá, não dá. Fui tentando até que eu consegui. Postei o vídeo aí no canal. E aí a ideia é ir melhorando. Depois que você conseguiu, vai melhorando. No jogo final, é assim também, né? Você sempre vai melhorando. Mesmo depois de zerar, você sempre vai melhorar. E sempre vai ter espaço para estar melhorando. E a comunidade é muito, muito legal, pessoal. Todo mundo junta mesmo para se ajudar. Então, eu recomendo, né? Tem várias comunidades lá no Facebook. Eu vou deixar algumas aqui. Monster Hunter Brasil, que é uma das maiores aqui do Facebook. Colem lá. Pessoal, super gente boa. Monster Hunter... Tem outra aqui, Monster Hunter... Tem várias Monster Hunter Brasil, né? Tem as Monster Hunter Road. Tem a Monster Hunter... Tem duas comunidades de Monster Hunter Rise Brasil. Cadê elas? Deve estar por aqui. Em algum lugar, vamos ver. Ó, Monster Hunter Rise Switch. Acho que essa é gringa, né? Mas tem a Monster Hunter Rise Brasil. Aqui, ó. Tem essa e tem essa. Tem essas duas. Participem, tá? Manda até um salve lá para os ADNs dessas comunidades. Gente boa. De vez em quando eu posto meus vídeos lá. Tem o Monster Hunter Academia de Caça também. Tá? A gente tem o nosso Discord. Que eu vou deixar o link aí na descrição. Estamos reunindo a galera também. Para poder estar jogando. Compartilhando ideias. Se juntando e jogando junto. Né? Participem de lives na Twitch. Participem de lives de outras pessoas que estão produzindo conteúdo sobre. Sempre assistam vídeos, gameplays, para vocês entenderem melhor o jogo. E saibam, né? Que apesar desse lado bom da comunidade, sempre tem aquelas pessoas também, né? Sempre vai ter ali aquelas pessoas que não são muito educadas. Ou que querem impor alguma coisa. Querem dizer que é fácil demais. Você que é ruim, né? Se você não matou um monstro em tanto tempo. Você está fazendo errado. Está usando build errada. Quer te impor build. Essas coisas. Sempre tem esse lado ruim da comunidade também. Mas isso é uma grande minoria. Uma grande minoria. A maioria está disposta a ajudar. Está disposta a... Se você está precisando de ajuda, a pessoa entra online. Te ajuda. Vai jogando junto. Vai te passando aquilo que sabe. E assim vai crescendo. Você vai aprendendo. Vai ajudando outros. E a comunidade vai se formando, tá? Comunidade no Brasil de Monster Hunter. Eu acredito que vai crescendo aos pouquinhos. Porque desde o World chegou a língua portuguesa. Então isso já quebrou bastante a barreira. A própria Capcom está ocidentalizando mais o jogo, né? Trazendo mais informações. E as pessoas estão passando a conhecer mais. Então a tendência é crescer nos próximos anos. Pelo menos eu acredito, tá? Então esse foi o vídeo. Para comentar um pouquinho com vocês. Sobre o que vocês podem esperar da comunidade Monster Hunter. E, claro, dar aquela forcinha. Para quem sabe você não desistir antes de tentar um pouco mais. De se aprofundar um pouco mais. De dar uma oportunidade de jogar o jogo completo dessa franquia maravilhosa. Para dizer, pelo menos, cara, já joguei Monster Hunter. Agora eu posso te dizer, gostei ou não gostei. E dar essa oportunidade de, de repente, jogar no lançamento, pessoal. Para vocês poderem fazer os novos eventos junto com a comunidade. A partir de abril a Capcom já disse que já vai ter monstro novo e vários monstros novos. E assim vai acontecer frequentemente, né? Quase que mês a mês vai ter alguma coisa nova. E acompanhar isso junto é bem diferente do que você comprar e deixar para jogar muito tempo depois, tá? Depois que tudo já foi lançado. Beleza? Então esse foi o vídeo. Deixa aí nos comentários qual foi a sua experiência até o momento. Esse vídeo te ajudou de alguma forma. Você mudou, de repente, seu ponto de vista. Pode dar uma segunda chance. Comenta aí. Eu gostaria muito de saber. Manda esse vídeo para algum amigo seu que passou por uma experiência similar também. Ok? Se você é novo, convite para se inscrever. Não esqueça aí também de ativar o sininho. Porque vai ter conteúdo demais de Monster Hunter Rise aqui no canal. Beleza? Mas é isso então, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e... Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto